Bem, quando dizemos que Jesus é Deus, temos que ter muito cuidado para qualificar o que nós queremos dizer sobre isso. Quer dizer, quando dizemos que Jesus é Deus, que Jesus tem uma natureza divina, mas Ele também tem uma natureza humana. Obviamente, a sua natureza humana não faz parte da sua divindade. É uma manifestação de sua humanidade. Agora, você tem dois problemas quando lidamos com toda a questão da trindade e da encarnação. A explicação ou formulação clássica para a trindade é esta, que Deus é um em essência, mas três pessoalmente. Ou seja, as três pessoas da Deidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles são todos como uma essência, totalmente Deus, co-eternos e co-substenciais em termos de poder e dignidade em seu ser. Mas na encarnação, você tem exatamente o oposto. Em vez de uma essência em três pessoas, você tem uma pessoa com duas essências ou duas naturezas. E essas duas naturezas são a divina e a humana. E temos que ter muito cuidado para não confundir as naturezas divina e humana de Jesus. Porque se fizermos isso, acabamos como um humano divinizado ou uma divindade humanizada, que em si mesmo não é realmente humano ou divino. E a igreja teve que lutar com isso nas eras passadas. E é por isso que eles são muito cuidadosos em distinguir entre as duas naturezas do humano e do divino. E assim, quando dizemos que Jesus era Deus, não queremos dizer que todo Jesus era divino. Porque a natureza humana não era divina. Mas ele tinha uma natureza divina. E é isso que estamos dizendo quando dizemos que Jesus é Deus. Dizendo que ele é Deus encarnado. Deus unido à natureza humana. Deus um abençoar. Ele é de Deus. Dois umamento de Deus. O que é isso?